Ok, ok, estamos aqui de novo no DCS World, pessoal, AV-8B, AV-8B, Nard Attack, Nard Attack, estamos fazendo o teste com o armamento AGM-65F, AGM-65F, trocaram o armamento do AV de novo, pessoal, vamos ver como é que ele se comporta aqui, eu fiz um pré-teste lá no mapa de nevada, não quis travar nem com reza brava, no sensor de TV você não enxergava nada, vamos ver aqui no mapa do Cáucaso, onde a área é mais verde, a vegetação é diferente, vamos ver como é que ele se comporta, pera aí, os nossos alvos estão aqui no Waypoint 1, a mais ou menos 16, 16 milhas de alcance, vamos ligar o armamento rapidinho aqui, dá para vocês verem? A ver é que selecionado, aqui você não mexe mais nada, só vamos dar um negócio aqui, vamos colocar o sensor ali no solo, porque o nosso ovo está bem ali, Beleza, bora lá, AGM-65F, aqui no DCS World, AV-8B, Nide Attack, eu fiz um pré-teste lá no mapa de nevada, o sensor de TV você não enxergava nada, esse sensor aqui, agora a coisa mudou, acho que eu vou fazer outro vídeo lá, só para ver com iluminação diferente, pera aí, deixa eu ver se dá para ligar um piloto automático aqui, Beleza, vamos passar o queijo em queijo, vamos dar um zoom aqui, vamos colocar o sensor do Maverick para cá, Beleza, agora tentar travar, DDC-DOW, 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 olha lá, DDC-S, vai na unha mesmo pessoal, pera aí, travou não, Opa, peguei, peguei, vamos ver se a gente pega o outro, vamos ver, vamos ver, Dá não, pera aí, deixa eu voltar, dá não, vamos pegar uma distância e dá a volta, é, é, para o menos aqui deu para travar o alvo, lá no mapa de nevada, o sensor de TV você não enxerga nada aqui no solo, só treinar esse aqui, porque depois da última atualização esse piloto automático aqui, rapaz, só pegar uma distância aqui pessoal, o sensor ainda está travado lá no solo, só pegar uma distância para ter mais giro, e é o coitadinho aí ó, um já foi, AGM-65F, AV-8B, NAR de ataque, ou AV-8B-C, é né, como eu sempre chamava, vamos tentar com, voltar com 10, aí tem uma folguinha, já que o sensor ainda está travado lá, aí vai voltar para lá, vai voltar, vai voltar, aí outra coisa, é, esse mapa aqui está comendo a potência do motor, haha, agora que eu notei isso, está comendo a potência do motor, viu, vamos ver, vamos ver se você consegue travar de novo, onde está você, hei, 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 já vi, já vi, ok, 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 está na mira, como diz o outro, e, 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 Goiás, sumiu aqui, pessoal, pera aí, não acredita, vamos ver se dá tempo aqui, vamos ver se dá tempo aqui, pera aí, que desligou o armamento, pera aí, pera aí, pera aí, travei, oh, oh, ainda deu tempo, não acredito, ainda se travou de um jeito aqui que, é, é, consegui pegar, viu a briga para travar a alva aqui, eu vou fazer outro vídeo desse, lá no mapa de nevada de novo, vamos mudar o horário lá, para ver se é questão de hora, o horário que eu fiz lá, não enxergava nada com o sensor de TV, nada, nada mesmo, descesso 8, AV, 8B, NAR de ataque, AGM 65F, AGM 65F, dois disparos simples, ainda funciona, mas aqui no mapa do cálcus, aqui no mapa de nevada, eu não consegui travar, nem com reza brava, nem parado, como diz o outro, esquece de assinar o canal, e dá um sininho lá, pessoal, valeu, fui! E aí, a GM, a GM, a GM, a GM, a GM, Obrigado.